Novamente aqui, OVNI aparece dia 11 de janeiro de 2019, o objeto apareceu também ontem, dia 10, no mesmo horário. Eu pesquisei no YouTube, dia 9 apareceu o mesmo objeto de noite no Rio de Janeiro. Aqui eu falo de Rio Bonito, Rio de Janeiro. O objeto parece ser uma luz, uma coisa assim caindo, mas está parado, não pode ser um avião. E engraçado que ele apareceu de noite no Rio de Janeiro e ontem ele apareceu de dia, no mesmo horário. O objeto não se movimenta e tal, parece que não é um avião caindo. Olha, está vendo a luz? É um objeto, assim, não é natural porque três dias seguidos não pode aparecer. Eu pesquisei no YouTube, Campo Grande, dia 10, apareceu o mesmo objeto de dia, mas se movimentando. Dia 10, não, dia 9, apareceu em Minas Gerais se movimentando à noite. E apareceu, todos que apareceram ontem, dia 9, dia 10, eram na América Latina. No Chile também apareceu, nas regiões argentinas. E é estranho dizer o que é, mas ele está parado, assim, não é um balão, não pode ser um balão três dias seguidos. E, assim, é muito estranho. Minha câmera não está conseguindo gravar direito, mas não é um objeto normal. É, pode ser um OVNI. Essa é a minha terceira aparição. Primeira aparição entre 2012 a 2014. Segunda foi ontem, dia 10 do 1 de 2019. E a terceira, dia 11 do 1 de 2019, de janeiro. Que diabos é isso? Minha câmera não está gravando direito.